Fala galera, beleza? Aqui tá falando aqui a Bruno Velt, a gente tá com mais um programa na área aí, Velt Rock Nation. Toda semana aí a gente tá tentando trazer pra vocês aí sempre um conteúdo bacana sobre o universo rock'n'roll aí. Quero agradecer aos inscritos no canal aí, sempre dando uma moral, comentando nossos conteúdos aí, muito importante pra gente. Bom galera, a gente vai tá falando aqui de uma coisa inusitada, apenas uma curiosidade. A gente vai tá falando aqui de uma menina chamada Jennifer Getty, é uma menina que fez o primeiro videoclipe ali, um dos primeiros, né? Na verdade, se não for o primeiro videoclipe do Bon Jovi, a lista da canção Runaway. Então antes da gente começar isso aí, roda a vinheta aí, agradecendo a Velt Produções, Passo Lady Azeredo e vamos pra vinheta aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom galera, estamos de volta aí com o programa Velt Rock Nation. A gente tá falando hoje especialmente aí de uma atriz aí que tava bem no começo da carreira aí, que gravou o primeiro videoclipe do Bon Jovi ali em 1984. O nome dessa menina se chama Jennifer Getty, nasceu em Nova York no ano de 1968, hoje aí aos 52 anos, né? Então essa menina aí, ela foi inserida no videoclipe aí, ela tava começando a carreira, né? De atriz, ainda não tinha feito nada relevante aí. Logo depois desse videoclipe aí, ela começou a fazer algumas minisséries, Star Trek. Eu não sei se foi em decorrência do próprio videoclipe que pode ter dado uma projeção pra ela nesse sentido, né? Ou mesmo porque ela foi uma... traçou aí uma carreira de uma boa atriz, né? Logo em seguida aí, mais pra frente aí, depois dessas minisséries, Ela começou aí a gravar lá no início dos anos 90 ali, um dos seus primeiros filmes ali já como atriz, né? E que perdura até hoje. Então vocês veem só, essa menina Jennifer Getty, que ninguém até então conhecia, né? Que gravou aí o primeiro videoclipe da banda Bon Jovi, Run Away, né? Ela até é curioso nesse clipe, ela era muito jovem, ela devia ter ido por volta de 19, 20 anos de idade, né? Ela tava um pouquinho assim, acima do peso, né? Aparentemente, parecia que ela era mais cheinha e tal. Depois, dando uma olhada na sua trajetória, vejo que ela não tava ali naquela fase bem iniciante ali, inicial da sua carreira, né? No caso ali. E aí é isso galera, pra quem não conhecia, assim como eu também não conhecia essa menina desse videoclipe, conhecia apenas ela estreando aí o videoclipe junto com o Bon Jovi, e até então eu não conhecia mais nada dela até hoje, até que eu procurei saber, e ela fez aí algumas minisséries, né? Como Star Trek, como eu citei, ela fez outros filmes legais, eu até tomei nota aqui, a partir de 1991 que ela começou a gravar alguns filmes realmente na sua trajetória, o que veio aí até os dias de hoje aí, praticamente aí, ou seja, a menina conseguiu uma carreira aí longa, né? Desde 84 pra cá, olha quanto tempo tem isso, né? E tá certo que ela não despontou assim, não foi uma grande atriz em Hollywood, coisa do tipo, mas sempre esteve ali fazendo alguns papéis, né? O que é muito comum que às vezes as pessoas estrelam um videoclipe de um artista e tal, e fica por ali mesmo, assim, a carreira não deslancha. No caso da Jennifer Guerin, eu não sei exatamente se a carreira deslanchou ou não, mas ela fez alguns trabalhos ao longo da sua carreira, cujo qual até hoje ela tá aí atuando, né? Então é isso aí, galera, o programa tá trazendo pra vocês aqui uma curiosidade sobre essa atriz chamada Jennifer Guerin, que é nascida lá em Nova York, que participou desse primeiro videoclipe da banda Bon Jovi. Então é isso aí, no próximo programa a gente se vê, a gente traz mais curiosidades pra você sobre a banda Bon Jovi, sobre outros artistas do cenário do rock mundial, beleza? A gente se vê no próximo programa, até lá! A gente se vê no próximo programa, até lá! Open it up! Open it up! All right, all right! I'm sure you know why I'm here. I have a pretty good idea. Have merced. Have Mercedes come to Greece yet? Come with me, I'll show you my efestio. You have a volcano in the kitchen? I take it this is not your grandmother. No, no, this is, this is little Elena. Gosh, I haven't seen little Elena since I was 14, and you were little. Little Elena, this is, uh... Big Becky. Big Becky. This is, this is big Becky. Your grandfather told me you were not married. Oh, no. Oh, no, 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 no.